Ouvir dizer que cê tá bem Que tá marcada pra casar no mês que vem E por aqui tô bem também Mas diferente de você tô sem ninguém É vida que segue E segue dando errado E pelas minhas contas tô sofrendo ao quadrado De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta Eu ouvi dizer que cê tá bem Que tá marcada pra casar no mês que vem E por aqui tô bem também Mas diferente de você tô sem ninguém É vida que segue E segue dando errado E pelas minhas contas tô sofrendo ao quadrado De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta Tem nó de solidão na minha garganta De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta Tem nó de solidão na minha garganta Tem nó de solidão na minha garganta